Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite Chegamos ao nível 23 aqui do Conquista de Cada Nível E eu vou falar hoje do modo de edição de layout Que é a principal conquista aqui do nível 23 Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like Compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho Para não perder nenhuma novidade, tá? Bom, sempre deixo aqui produções, né? Para colher, para fazer durante a noite colher Assim que eu entro na fazenda Então tá aqui, mas eu vou falar aqui do modo de edição de layout Que é esse xizinho aqui, ó Que tá aqui, ó, vou botar aqui Tá perto da fábrica de ração, ó É esse campo aqui com várias setinhas, tá vendo? Então você clicando aqui nele, você vai ver aí o layout Então o layout 1 é onde tá ativo É o layout da sua fazenda O layout 2, você ganha o layout 2, tá? Pra você editar e montar, deixar temas Montar do jeito que você quiser Se você quiser abrir mais um espaço, mais um layout Você vai pagar aí 20 diamantes E aí você liberando aqui esse espaço Vai liberar aqui o outro espaço Que vai custar 40 diamantes Você abrindo aqui esse espaço de 40 diamantes Vem aqui pro último espaço de 80 diamantes, tá? Então, pra que que serve aqui o layout da sua fazenda? Pra você colocar aqui, ó Vou clicar aqui, tá aqui branquinho, tá vendo em volta E vou clicar em editar Clicando em editar, você vai ver a fazenda, ó Sem nada E aí você pode colocar ela do jeito que você quiser O bom aqui é pra você editar temas Por exemplo, tema de Páscoa, tema de Halloween, tema de Natal Se você quiser já deixar pronto esses temas E quando tiver na época você já ativar Você pode fazer isso, tá? Então aqui, ó Essa caixinha aqui Quando tem produções, plantações, casinha de animal Você pode clicar nessas casinhas Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Aqui, onde fica todas as suas, seus campos As suas casinhas, celeiro, silo Suas árvores, arbustos E aqui, as decorações que você tem, tá? Disponível Então aqui, ó Todas as decorações Aqui você vai, aqui no meio, ó O modo apagar, tá? Então você clica aqui e você pode apagar O que você quiser Você só não pode apagar os edifícios fixos Que são esses aqui, ó O vale Onde fica aí o evento A banca O casarão O painel Então a doca Aqui você não pode apagar a mina Então esses edifícios aqui Aqui onde fica o passe rural A estação A casa da vizinhança Esses você não pode mexer, tá? São fixos Mas o restante você pode mexer E como que você pode, aqui, transferir um layout pro outro? Se você quiser aqui Você clica em No seu layout Atual E aí você vai clicar em Copiar Clicou em copiar Ele vai te dar aqui a seta E colar aqui Clica aqui Pronto Já copiou E aí você vai clicar aqui no botão Editar Clicando no botão editar Ela aqui, ó Já aparece A sua fazenda atual Ah, eu quero tirar Apagar tudo Então você quer apagar tudo Você não quer apagar um por um Você pode vir aqui nessa caixinha menor E aí você vai tirar todos os campos Vamos tirar primeiro todos os campos, ó Então clicando aqui Vai clicar mais uma vez E aí todos os campos vão sumir Tá vendo? Você não vai ter trabalho de ficar aí Apagando um por um, ó Que é esse modo aqui Apagar, tá vendo? Você vai clicar aqui E aí você vai apagar um por um Caso você não quiser fazer isso Você pode vir aqui E aí Vim Quero tirar todas as Máquinas de produção Clica aqui E aí elas vão sumir Quero apagar todas as árvores e arbustos E aí você vai clicar aqui E vai sumir todas as árvores e arbustos E aí você vai ficar com a sua fazenda Limpinha Pra criar do zero Bom Quero criar tema de Halloween Deixe o meu tema de Halloween Todo aqui Tá? E aí você vai clicar nesse verdinho aqui E salvar as alterações Tá? Salva a alteração E aí quando tiver na época do Halloween Só você clicar e ativar Eu não vou conseguir ativar agora Porque tenho máquinas, né? Guardadas Então quando tem edifícios obrigatórios Pra você ter na sua fazenda Ele vai ficar com esse Sinalzinho de exclamação aí Que você não pode ativar Enquanto você não colocar Suas máquinas obrigatórias Tá? E aí por exemplo Quero deixar um layout aqui Layout 2 com tema de Páscoa Aí o layout 3 com tema de Halloween O layout 4 com tema de Natal Quando chegar aqui A época desses Do A época do tema Você só clicar aqui Em ativar E já vai estar Ativo aí A sua O seu layout Tá? Sem ter muito trabalho O seu layout ativo É esse aqui Então Pra sair Só clicar nesse X E aí tá O seu layout ativo Qual é a vantagem Aqui desse layout? Por exemplo Eu Quero começar A decorar Minha fazenda E aí Eu não tenho Tempo pra ficar O dia inteiro Decorando Porque Demora Ter uma boa fazenda Uma boa decoração Demora muito Você pode Começar a Editar A os poucos Tá? Então você vai editar aqui Ah eu vou Puxar pra cá Quero colocar o celeiro Aqui ó Colocar o celeiro Aqui no meio E o silo Aqui nesse campo Aí eu vou Decorando Quero Pegar aqui uma plantação Pegar aqui um campo O bacana é que você Aqui facilita muito Por exemplo Você não precisa ficar Toda hora assim ó Ah de campo em campo Tá vendo que aparece Esse pincelzinho aqui Você vai pegar Esse pincelzinho E arrastar Pra você ter As outras As outras Os outros Campos E assim Com as outras Decorações também Tá vendo? Então Ele facilita Muito A sua vida Você não precisa Ficar Ir no tudo da hora Aqui na caixinha E puxar pra cá Tá? Você não Só consegue fazer isso Com decorações E também Com plantações Aqui já Você não consegue Com Que difícil Você não consegue Fazer ó Você vai ter que Vim aqui E aí puxar Um por um Não tem jeito Tá? Ah vou colocar Aqui no meio Aqui atrás Do galinho E aí Agora as árvores As árvores É a mesma coisa Vou puxar aqui Uma arvorezinha Pra cá Coloquei aqui Ah eu não quero Ficar entrando Toda hora aqui Puxando De uma por uma Você vai ficar Na árvore Vai ter o pincelzinho E vai Passar o pincel Por onde você quer Que a árvore fique Então tá aí Aí você coloca Todas as suas árvores Já aqui ó Sem trabalho nenhum Fica maravilhoso Às vezes dá uma falhadinha E você tem que voltar Mas Pronto Zerei Então todas as minhas Maceiras estão aí E agora eu vou botar E agora eu vou botar A cerejeira Então vou puxar pra cá A cerejeira E a mesma coisa Vou dar toda a cerejeira Pra cá Pronto Digamos que eu Vou parar agora Que eu vou fazer Alguma coisa Você pode clicar aqui ó Nesse pzinho Salvar as alterações Vai ficar aqui salvo Esse layout E aí você pode voltar Pra sua fazenda Que não vai Modificar em nada O layout Que estiver ativo Vai ficar aí ó E você pode voltar A hora que você quiser Editar Mexer pra lá Mexer pra cá Sem deixar A sua fazenda Bagunçada E aí quem entrar Você mesmo né Não vai ter a sensação aí De espaço vazio Mal acabado Porque o layout Vai tá lá Escondidinho Você só vai ativar Quando você finalizar aí O seu layout Tá Então eu gosto muito Vou mostrar aqui ó O layout Da fazenda elite Vou clicar aqui Eu tenho esse layout aqui Que é O de natal agora Não Esse aqui tá ativo O layout 3 Tá ativo Então esse aqui É o layout de natal Tá vendo Que é o layout Atual Mas eu tenho aqui A última decoração Que eu tive Que foi de halloween Olha aqui A minha decoração De halloween Tá aqui Claro Chegando o halloween Do ano que vem Vai mudar algumas coisas Vai entrar aqui Mais decorações E aí a gente vai mexer Mas A maioria das decorações De halloween Vai tá aqui Se eu quiser mudar Mudar pouca coisa aqui Acrescento novas decorações Eu tiro decorações E aí fica A seu critério Tá Mas Facilita muito Evita de você ficar aí Mexendo muito Na sua fazenda Dando trabalho Fazenda que é grande Dá trabalho De você mexer E aí você vai Ganhar tempo Na sua fazenda Tá Voltando aqui Deixa eu voltar Pra fazenda Esperança Mas é super fácil É intuitivo aqui Usar o layout Não tem mistério E aí quando você Finalizar o seu layout Só ativar ele Que você vai tá Com o seu layout Novinho Tá E Do jeito que você Quiser Tá bom Então fazendeiros No próximo vídeo Eu vou falar aí Do nível 24 Que vai tá disponível aí Ó O novo edifício Que é o fundidor Ele vai custar aí Ele vai custar aí O primeiro 12.500 E o conserto da mina aí Que vai custar 21.000 moedas Então Temos que ter bastante moeda Para esse próximo nível aí E fora né Que a gente vai conseguir Essas outras aí Vantagens Essas outras Decorações E aí A gente vai conseguir O minério de prata Minério de ouro E também O minério De platina E aí Quando a gente comprar O fundidor Que é feito no fundidor Essa barra de prata aí Então Tudo no próximo vídeo Para vocês Todos os detalhes No Conquista de cada nível No nível 24 Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Com os outros fazendeiros E se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau tchau Tchau